O seu castelo manteve fechado, o caldeirão fervento, hoje tudo muda, ela acordou, o caldeirão está burbulhando, e a bruxa está voltando, é a bruxa mané, é a bruxa mané, é a equipe, a bruxa, é a equipe, a bruxa, você está curtindo o programa da equipe, a bruxa, Supermobada, apresentação e mixagem, Sombra, BBB DJ, original, é isso, recurso e imitações, valeu? Estou na hora, estou na hora hein rapaziada, boa noite pra geral, alô Vivi Gomes, alô rapaziada do PP, vamos nessa, Alô família imprensa do funk, alô meu amigo Emerson DJ, forte abraço, forte abraço também a toda das coelhetes, alô rapaziada do Sombra, alô coelho, vamos nessa hein, a partir de agora é que às 23 horas, Vamos aí a do Sonsaço, a equipe é a bruxa Supermobada, valeu? Já pode compartilhando aí, vai compartilhando aí, fortalece o seu alô, e me diz da onde está falando, valeu? Alô Ricardo Silva, alô União da Cuca, forte abraço, boa noite hein, Vamos embora, vamos nessa Vamos começar A Cruel, a Cruel Imprensa do Funk Alô, Vanilda Vanilda Sonda, vamos nessa, boa noite Alô, rapaziada Rocinha Alô, Rio de Janeiro Alô, Alex, vamos nessa, meu irmão Vamos embora, começou, começou Compartilha aí, valeu Imprensa do Funk Acesse já É o diabo É o diabo É o diabo É o diabo Alô, Diego Rodrigo, Silvano Digo Alô, Rafael Alô, complexo com muito ar Vamos nessa Alô, força Alô, quer dizer Vamos juntos Vai compartilhando aí Joga nos grupos Joga nos grupos Vambora, vambora Tá no ar É o sonsaço Equipe é bruxa Vambora Com os reais Me formei da unzinha Abraça Vai estar incorporado Onde é rádio Na terra de matador Quem louvando é o Pelo Onde é rádio E aí, vamos nessa, vamos nessa, vai compartilhando, vai compartilhando aí, me ajuda. E aí, vamos nessa, vai compartilhando, 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 vai Alô DJ Manel Alô família Funk Rio, vamos nessa Vai, vai, voado alemãozada Que o Rocha vem aí, só somos da terra do velho Com a melô do Vamos nessa, vamos nessa, compartilha aí, compartilha aí Vai, voado alemãozada Que o Rocha vem aí, só somos da terra do velho Com a melô do Atenção, atenção, atenção Atenção, moradores desta droga de cidade O chefe vai falar Hoje eu vou botar pra quebrar aqui nessa baiuca Que o Rocha vem aí, só somos da terra do velho Que o Rocha vem aí, só somos da terra do velho Atenção, moradores desta droga de cidade Que o Rocha vem aí, só somos da terra do velho Música 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 Música